Um sistema de mapeamento lançado pelo Ministério da Saúde vai permitir a coleta de dados sobre a formação dos profissionais de saúde no Brasil. A intenção é melhorar a qualidade da educação e identificar demandas por profissionais em cada região do país. A ferramenta é inédita no Brasil e vai permitir o uso de informações sobre educação e saúde no país para melhorar a formação de profissionais da área. O sistema vai ser interligado a cinco bancos de dados. A partir dele, será possível checar as necessidades de formação e qualificação daqueles que atuam no SUS em todas as regiões do país. O projeto tem como referência o relatório Flexner, que no começo do século XX levou a uma reforma da educação médica nos Estados Unidos e Canadá. Os dados do CIMAPs vão permitir a melhoria dos cursos técnicos e de graduação em saúde. Especialmente na formação de quem atua nos serviços públicos. E com uma melhor qualificação dos trabalhadores, os atendimentos ofertados à população poderão ter mais qualidade. Está se falando sobre o padrão das pessoas que são formadas, do resultado efetivo de tudo que se investe nisso, público e particularmente, da dedicação das pessoas ao longo da vida e do resultado final na ponta da linha.